Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox e para mais um vídeo da série Fugindo de Lugares Malucos para quem acompanha no canal, há uns 8 meses atrás eu fiz um Fugindo de Lugares Malucos da prisão só que esse galera é uma nova prisão, não é o mesmo, tanto que no passado eu lembro que os uniformes eram preto e branco e esse aqui é laranja e vamos ver o que tem de novo para a gente fugir nessa prisão aqui se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like que é muito importante quem quiser se inscrever no meu canal de vlogs, primeiro link da descrição lá é um canal que eu posto vídeos de dia a dia, trollagens, é bem legal galera eu trolei minha mãe no último vídeo, então se você quer acompanhar, primeiro link da descrição do canal Velhote Vlogs voltando ao vídeo galera, vamos lá, que eu tenho que fugir dessa prisão eu fui preso injustamente, eu não sei porque eu estou aqui, eu acordei do nada nessa prisão eu não preciso fugir, vamos lá, ah mas peraí galera, peraí, peraí vou sentar aqui nessa privada aqui ó, só para conversar com o pessoal que não vai pular nenhuma parte do vídeo se você não pulou e está assistindo até aqui, vamos conversar só entre a gente comenta aí nos comentários, privada, privada é a nossa chave dos comentários para o pessoal que pulou o vídeo, não assistiu tudo, não vai entender nada do pessoal comentando privada então se você está assistindo aqui, comenta privada e vamos lá a gente tem que sair daqui né, por onde é que eu não sei, ali ó, tem pessoas aqui, aqui tem uma parte aqui ahaha, olha isso, descobriu, uma passagem secreta, quebrei a parede de tão forte que eu sou que dá para outra cela, e agora? the toilet is loose, go through there, ixi, ele falou para ir através da privada, é isso? ah, olha aqui galera, através da privada tem uma passagem secreta para fugir da prisão, olha que legal e agora, oi, e agora, para onde que eu estou indo? eu não sei, eu entrei em uma porta de uma privada, e do nada eu estou aqui, num local aleatório que eu não sei, que a gente está aqui em uma mina de ouro, olha isso, uma mina de ouro do nada e tem aqui ó, olha essa pedra de ouro gigante, é maior que eu, eu quero levar ela, eu posso levar? eu quero levar essa pedra de ouro, só que não pode, ela é muito pesada, então vamos fugir meu objetivo é fugir da prisão, então bora logo deixa eu pular aqui, sair dessa mina de ouro, né, que eu quero sair, né, então bora aqui, vamos, vamos, passando aqui certo, checkpoint, estágio 3 opa, 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 e agora aqui está muito alto, pula, pulei nada é alto para o velhote, eu sou muito forte, hahaha, só que não daqui a pouco, se eu falar isso galera, que está muito fácil, daqui a pouco eu perco, sempre é assim, né agora tem uma parte aqui, corda bamba, corda bamba, vamos lá essa parte aqui é difícil, estou com medo, estou com medo, ai, 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 ai 4, estágio 4, vamos pulando agora aqui, provavelmente não é para tocar nisso cuidado que aqui embaixo, eu não sei se está muito estranho galera, como assim, eu estou no subterrâneo e aqui era uma prisão, né, essa prisão foi construída em cima de um vulcão cheio de lava e quando ele entrar em erupção, o que que vai acontecer? será que vai destruir a prisão? Então eu vou sair logo daqui, que eu estou com medo vamos, quero fugir logo dessa prisão, e o que que é isso? vamos lá, pula aqui, mais lava lá embaixo, né, opa mais lava lá embaixo, cuidado velhote, que esse local aqui é cheio de lava será que eu vim para o local certo? Será que aquele cara estava dizendo para eu entrar naquele portal? será que ele estava querendo me trolar? estou achando estranho, aqui do lava, do nada, ó para usar TNT na parede, ah, tem que usar TNT na parede, vamos lá, aqui eita, vai explodir, ai, 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 socorro, vai explodir ah, ufa, que bom, pensei que ia explodir tudo o que que é isso? o que que é isso? Onde eu estou? eu estou no esgoto? ah, agora tudo faz sentido, se eu entrei pela porta da privada eu saí no esgoto? que nojo! o que que eu estou fazendo dentro de um esgoto? como assim? eu preciso sair daqui vou ter até papel higiênico ah, mas pelo menos o papel higiênico está limpo, né? está limpo, então bora não, bora pra onde? pra cá, achei checkpoint, agora vamos lá o que que temos aqui? ah, ele está falando que essas plataformas caem elas caem, então eu tenho que ter cuidado então, ó, peraí, deixa eu fazer o teste eu pulo aqui ai, ai ah, elas caem, então ok tem que ser bastante rápido então bora um, cuidado, cuidado dois, cuidado pra não cair no esgoto ai, meu notebook está travando notebook ruim ah, ufa olha isso, galera, meu notebook está travando quis me atrapalhar, só que ainda bem que eu não caí no esgoto imagina ficar sujo de esgoto e aqui, peraí cai ah, olha aqui, já sabia era uma armadilha ainda bem que eu fiz o teste como eu fiz da outra vez então bora sair correndo corre velhote corre, 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 corre corre, corre, corre cai aqui, ai está caindo, está caindo, está caindo opa quase que eu caía junto e agora vamos lá o que que é isso abriu uma coisa tirei achei uma chave nossa eu cliquei de primeiro e achei uma chave olha o tamanho dessa chave aqui imagine o tamanho da porta que deve ser para ter uma chave desse tamanho vamos em busca dessa porta gigante da porta que parece galera, parece a história do João Pé de Feijão, sabe? que o João joga o feijão, aí nasce um pé gigante ele vai em cima das nuvens e encontra o castelo de um gigante lá tudo era gigante a porta inclusive quem já ouviu essa história ah, está aqui você é aprisionado a chave para atravessar pelo tubo de ventilação eu já peguei a chave eu sou muito rápido aí só coloca a chave aqui e vamos lá ah não tudo escuro, eu estou com medo eu estou com medo mas espera velhote você quer ixi, fechou a porta ainda bem que eu trouxe uma segunda chave aqui olha isso que sorte não sei por que eu tenho duas chaves mas vai velhote a única coisa que você quer sair é sair da prisão então bora não pensa em duas vezes e vamos abre ai ai opa cai aqui onde eu estou onde eu estou vamos agora tem aqui laser, né? sempre tem laser nesses fugindo de lugares malucos, né? aqui aqui tem um alarme que está tocando aqui olha daqui a pouco vão me descobrir aqui, né? eu preciso sair porque eu fui preso injustamente preciso sair desse local encontre um botão para parar para parar isso aqui esse negócio, esse ventilador cadê o botão? tem uma escada aqui vou subir aqui ver se eu acho esse botão aha achei muito fácil esse botão bora ixi, ó o que vai acontecer? caiu agora eu preciso correr pra lá bora eu preciso correr pra lá vamos antes que volte de novo como daquela vez opa, obrigado passei e agora onde é que eu estou? onde eu estou? ih ainda estão aí eu já escapei vocês ainda estão aí o que é que você vai falar? ele falou tem uma recompensa no topo do farol que farol? e aqui o que é que você tem a me dizer? eu acho o que? que tem um um secreto o chão está se movendo tem uma passagem secreta não sei e aqui foi onde a gente começou galera, ó pra onde que eu tenho que ir? aqui? ah, é aqui ok ah, aqui ó tem uma aqui pra eu não cair aqui, né? tem que passar correndo vamos lá corre 3, 2, 1 e bora, melhor opa, passei onde eu estou? ah, olha aqui ah, galera pra eu tomar cuidado com essas luzes que são aquelas luzes tipo de helicóptero que vai encontrar a gente e mina tipo um campo minado então bora deixa eu correr pra cá agora eu vou pra cá e agora pra onde eu vou? aqui é uma mina é tipo um campo minado então eu não posso pisar aqui ai, ai agora vamos com muita calma pra não ai, ai, ai cuidado, cuidado velhote cuidado, cuidado tem aqui uma mina cuidado pra não explodir e pulei e agora? agora é só passar peraí que tem um negócio ali vamos lá corre, vai, vai, vai opa, opa, opa passei e agora onde eu estou? mais laser mais laser corre velhote corre que você vai chegar até ali e vamos que vamos vamos que vamos pra onde que eu tenho que ir? essa aí peraí, que porta é essa? tá fechada então só pode ser pra essa ele tá mandando eu ir pro como assim? ele tá mandando eu subir e tem uma uma seta dizendo pra ir pra cá ah, mas tá trancada também essa seta tá muito trolladora vamos subir então a seta manda a gente ir pra lá só que não é pra ir pra lá então eu não sei mais de nada então vamos que vamos que eu não sei nem pra onde que eu tô aí, calma tem uma câmera aqui ixi olha isso o chão se abriu que medo vamos, vamos corre, 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 corre corre, corre, corre passei eita galera olha ali tem um foguete nós vamos escapar da prisão de foguete quero logo bora agora peraí, calma que ali tem uns policiais eu tenho que tomar cuidado vamos lá policial calma deixa eu ver aqui passa depois pera, pera passei e agora o último passei e agora aqui como é que é não pode tocar nesses negócios amarelos como é que eu vou passar por aqui ah, pode tocar sim que bom imagine ia ficar impossível se eu não pudesse tocar nesses negócios amarelos ter que tocar só no cinza eu não conseguiria de jeito nenhum e agora tem um botão aqui vou apertar não sei nem pra que serve esse botão mas eu vou apertar apertei ah, desceu uma escada aqui bora, bora, bora velhote vamos, e agora o foguete tá saindo como assim o foguete foi embora sem mim e agora e agora como é que eu faço ah, temos uma uma base uma base na lua ah, o foguete já tá aqui de volta apareceu outro bora, eu tenho que ir pra base na lua pra me fugir, né pra eu fugir na verdade vamos lá e agora como é que eu eu não sei controlar a foguete não, e agora como é que eu faço tenho que sentar aqui nossa, e agora ixi vai voar o negócio o foguete vai voar ixi tá eita, galera eu tô com medo o que que vai acontecer opa foi muito rápido, hein e agora onde é que eu tô não sei nem onde é que eu cheguei opa eu tô na lua, galera olá, pessoal agora eu estou com capacete de astronauta me tornei um astronauta estou aqui na lua diretamente da prisão pra lua pra onde é que eu vou oh, tô voando ah, aqui não tem gravidade a gente pula muito alto ihih ixi pra onde que eu tenho que ir ah, tem um local ali, galera ó eu tenho que ir pra aquela base então vamos lá a base da lua eu tenho que encontrar meu local pra eu chegar até lá então vamos pula aqui eu acho que não pode tá ganhando esse negócio rosa ah, tá ali, galera ó vamos que vamos chegando aqui será que eu consigo pular daqui pra lá vai ihih cuidado, cuidado cuidado eu tô chegando aqui agora aqui uou que legal, galera imagina isso na vida real na verdade tem, né, na lua sem gravidade só que eu não posso ir é muito longe então eu aproveito aqui no Roblox showing up yeah Player tá pulando muito alto com meu capacete de astronauta rishit pra respirar aqui na lua, né porque aqui não tem oxigênio Uou Vai velhote Você consegue, ai eu vou cair, eu vou cair Ah, deu certo Ainda bem, e agora Uhul, vai pro outro lado Checkpoint Ainda bem E agora, pra onde nós iremos Eita que leal, ai, ai O que aconteceu, o que foi que aconteceu O que aconteceu Eu saí voando do nada Ah, eu acho que a gente tem que pisar Nisso aqui De novo eu tô voando, ah não Será que tem que pisar nisso Como é que eu faço Pra pular agora, se eu sair voando Igual o maluco Lá vai, vou tentar de novo Ah, foi, foi, foi Cuidado velhote, cuidado, cuidado, você tá conseguindo Depois, pula de novo Uou, ixi, muito alto, fui muito alto Calma, respira Que você tá conseguindo Vamo Agora vai, agora vai, agora vai Uhul Depois Uhul Ixi, ó, aqui eu posso conseguir sair andando Aê Vamos que vamos Tô subindo, tô subindo, tô subindo Vou chegar na base Da lua Será que que é o final? O objetivo era chegar Na base da lua, né Eu vou ter que pular aqui Uhul, cheguei Ah, é pra entrar aqui Ó, não tem ninguém aqui na porta Eu vou invadir aqui Já que não tem ninguém na base Eu vou entrar nesse negócio aqui Vamo lá Entrando Entrando, entrando e pulando Cheguei Cheguei aqui Oi E aí, eu vim da terra Corre, 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 corre Ai, passei Ufa E agora E agora? Ah, cadê o teleporte? Esse aqui do meio, será? Teletransportei Onde é que eu tô? De novo na base? Vamo ver E agora? O que eu tenho que fazer Cadê as caixas? Como é que eu pego essas caixas? Aqui Peguei uma caixa aqui E agora? Onde é que eu tenho que colocar essa caixa? Tem duas caixas Ah, aqui ó Nesse quadradinho, eu acho Vamo ver Coloquei Outra caixa Coloquei Agora mais uma Ah, precisa de mais uma caixa Vamo lá Pegando mais uma caixinha Vamo aqui Deixa eu pegar logo duas Se precisar de mais Ah não, não dá Acho que é só mais uma mesmo Ali a gente sobe em algum lugar Pra apertar um botão Que ele disse que vai abrir a porta Oi Olha isso, velhote Cê tá desastrado, hein É porque eu tô aqui No céu Sei lá No astro Tô de astronauta Esse capacete tá me atrapalhando Mais uma Mais uma aqui Vamo lá Vamo lá, galera Pegando mais uma caixinha E levando pra ali Aqui, uma aqui Uma aqui Depois uma aqui Coloquei a caixinha, né Agora Ah, tem um botão ali Vou apertar o botão E vai abrir a porta Vamo lá É, vai abrir a porta E agora o alarme tocou Vamo antes que Essa porta feche, né Que se lembra Daquele negócio da chave Como é que foi? Precisou de duas chaves Pra abrir a porta Vamo embora Corre, corre, velhote Olha isso Que que é aquilo Tem mar aqui? É isso mesmo? Oh, tem tubarão Como assim? Eu tava Eu tava na lua E na lua tem Tem tubarão Nem sabia Vamo lá Cheguei Ai Vamo, 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 vamo Passei Olha ali, tem um barco Eu vou sair de barco E agora? Aí ele tá falando Pegue o barco e saia daqui Vamo, eu vou pegar o barco e vou sair daqui Peguei Nossa, já chegou Já chegou Que rápido O barco mais rápido do mundo Cheguei numa casa aqui Numa mansão gigante Cheguei Olha aqui Cheguei, galera Nossa, eu tô muito rápido Uhul Ah, ele Eu lembrei que agora que falaram que No topo do farol tinha uma recompensa Como é que eu chego no topo do farol? E eu perdi Eu perdi aqui Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar no topo do farol Será que pode? Vamo ver Como é que eu pego Esse topo do farol? Vamo lá Ah, dá pra eu ir assim, ó Vamo lá no topo do farol Ele falou que tem uma recompensa Lembram? Eu vou lá Que era Aquele cara da prisão Lighthouse e alguma coisa Chega lá Será que tem mesmo? Ou será que Tá me enganando? Vamo ver se no topo do farol Tem algum Olha, galera Da onde eu saí Os tubarões, ó E aí, pessoal Eu lembro de vocês Os tubarões E eu vou chegar aqui no topo do farol E a luz do farol está Quase me iluminando Vamo ver Tantararã O que será que tem aqui no topo do farol? Será que é trollagem? Será que é mentira Que tem no topo do farol Uma recompensa? Vamo ver Ah, tem mesmo, ó Tem uma moedinha Deixa eu pegar aqui Ah, o que que é? Tem um ponto de interrogação Ah, eu tenho que subir por lá? Ah, depois eu pego isso Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau